Música Música Cheguei lá, o pai falou, vamos correr do porco, daí eu falei, vamos, né, fazer o quê? Não pode discutir com o pai, daí chegamos aí, vamos lá, vamos tentando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, até que chegar no primeiro lugar. Bom, tem algum segredo aí? O segredo é você ir bem perdido no porco, ir tocando, não bater nele, e jogar bastante seragem nele, pra ele só correr pra frente e não voltar. É um momento especial, né, principalmente pra família Rotária, né, estamos aqui, é toda a família Rotária que tá hoje reunida fazendo isso, os três Rotaries de Medianeira, a ECR, Interact, Rotaract, então é especial por isso, por essa união, esse companheirismo que nós temos. E unir o Festival de Quarto e Suínas com a Corida do Porco, que é tradicional em Medianeira, e já levou o nome de Medianeira pra todo o Brasil, é excepcional, é maravilhoso, né, e hoje aqui o trabalho é bastante, a gente tá prevendo aí uns 1.200 a 1.300 almoços, né, bastante gente, e esperamos que todos gostem do prato, né. É, realmente, devido ao tempo, eu me surpreendeu, inclusive até o público, eu achei que não ia dar tanta gente como veio, mas o povo é um atrativo diferente, o pessoal gosta de ver as brincadeiras, e isso é uma brincadeira, a intenção nossa, quando surgiu essa corrida, era divulgar a carne suína, e com esse intento estamos fazendo. Primeiro tipo de intenção no lugar, aqui é uma corteira, decolou, faz Henrique, vai Marquinhos, vai Ciclete, Ciclete, Ciclete do lado, olha aí, Ciclete sobre a paz, Ciclete do lado, Ciclete! Então nós estamos muito satisfeitos, o público compareceu, conseguimos fazer mais uma vez de forma gratuita, e o público participando e recebendo a premiação, e agradecendo aos patrocinadores que sempre são parceiros e que fazem com que isso possa acontecer, para nós é uma satisfação muito grande, nós só temos que agradecer a todos que vieram aqui, e com certeza quem não veio perdeu mais um grande evento que nós conseguimos realizar no nosso grande município, que é Medianeira, e com uma super cobertura do Guia Medianeira e de diversos órgãos e empresas de toda a região. Ei Morena, venha a ser a azeitona da minha empada, você casar comigo não vai pegar na enxada, só vai ter que cuidar de suíno de manhã até de madrugada. A primeira torreira de gol, é Felipe, é Bacchelli, é a única diferença, e muitos de bom para trás, o amigo do Ciclete do Guia Medianeira e de espalada, gente! Bacchelli! Música